Gente, hoje eu e mais 5 amigos vamos jogar simplesmente esconde-esconde um dos maiores estádios do Brasil, o Mineirão. Esse aqui é simplesmente o maior estádio de Minas Gerais e foi inclusive palco da maior derrota do Brasil em Copas, o famoso jogo do 7x1. Vale esconder em absolutamente qualquer lugar do estádio. Eu vou dar pra vocês apenas 1 minuto pra vocês se esconderem e eu vou ter 30 minutos pra encontrar cada um de vocês. Quem eu não conseguir encontrar depois desse tempo ganha o prêmio de 5 mil reais. Estão preparados? Sim! Valendo! Pra ser justo eu vou contar aqui nesse cantinho da arquibancada os 60 segundos que eu prometi pra eles. 1, 2, 3... Eu acho que essa sala aqui é perfeita pra eu me esconder. Quando ele imaginar que eu ia ficar deitado embaixo dessa grama escondida. Eu vou entrar debaixo desse tapetão e ele não vai me achar nunca. A única diferença é que vai ter um desnível, mas eu acho que ele não vai conseguir ver. Olha onde eu tô. É, meu filho, você tá achando minha vida fácil? Dá uma difícil? É, mas a vida é fácil. Tô aqui, ó, só curtindo. Andeira, 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 andeira. Gente, é isso. É o lugar que eu tenho pra esconder. Vai ser aqui do meio. Eu não sei se foi um lugar muito legal. Eu não vou conseguir fazer melhor do que isso. Porque é muito grande, não dá tempo de achar nada. Mas que o Reinaldo demore a chegar aqui. 32, 33. Galera, olha isso. Isso aqui é literalmente, eu preciso falar mais baixo. Os toldos que ficam dos jogadores enquanto eles estão no banco de reserva. Eu vou esconder lá no último. Ali. Pronto. Consegui. Ele nunca vai me encontrar aqui. Olha onde eu tô. Eu tô embaixo da arquibancada. Aqui é a arquibancada, onde tem as escadeiras. Pra lá é o campo. E eu tô embaixo, mano. Embaixo de um lugar que eu não sei nem onde que é. Tomara que não tenha nenhum inseto por aqui. 58, 59, 60. Quem se escondeu? Se escondeu. Quem não se escondeu? Lá vou eu. Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês. Galerinha de Porto Alegre, dia 1º de maio eu tô chegando aí na sua cidade com o meu novo espetáculo Heraldini e Mistério do Cerco. O show vai acontecer no Auditório Araújo Viana. E como vocês já sabem, essa provavelmente vai ser a minha última turnê. E provavelmente vai ser também a última vez que eu vou fazer um show em Porto Alegre. E se você quiser saber mais informações, só clicar no primeiro link na descrição ou apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela. Agora fica com o vídeo que tá muito top. O Mineirão é um estádio muito grande. Tem alguns funcionários que ficam aqui 24 horas trabalhando. Olha só o tamanho desse lugar, gente. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar a procurar. Isso aqui é o espaço do banco de reservas. Eu imaginei que alguém poderia ter se escondido aqui. Mas como na rede de jogo o pessoal do estádio tirou essa parte pra alguma manutenção. Ninguém aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro. Isso aqui, ó, é o negócio que fica em cima do banco de reservas que eu mostrei pra vocês que eles tiraram de lá. É um bom lugar pra alguém se esconder também. Só que como isso aqui é transparente, mano, eu acho que não vai ter ninguém aqui. É, pelo visto não tem ninguém aqui. É, Fernandinho? Ah, não é possível. Você perdeu, foi eliminado e não vai ganhar 5 mil reais. Ah, não é possível. Uma pessoa já está eliminada do desafio. Aqui tem muita porta, mano. Trancada. Ah, trancada. Eu encontrei uma porta aberta. E a pessoa nem se deu o trabalho de fechar ela. E é o vestiário sul. Com certeza tem alguém escondido nessa porta aqui. Tem alguém aí? Uhul! Alguém! Será que tá alguém aqui? Não. Aqui é a câmera de gelo, mano. Seria um ótimo lugar pra alguém esconder. Pelo visto, não tem ninguém aqui também. Alguém pode se deixar essa porta aberta só pra me enganar. Tem várias banheiras aqui, ó. E é um lugar ótimo também pra alguém se esconder. Essa portinha aqui, será que tem alguma coisa? Não tá trancada. Ninguém aqui também. É, galera. Pelo visto, mano. Não tem ninguém aqui no vestiário também. Eu tô escutando alguma respiração. Pera aí. Thiago! Seu gatinho! Mano, eu olhei essa banheira ali de baixo e não te vi, velho! Mas é porque eu tava de trancada. Eu falei, nada melhor do que ficar amuflado dentro de uma banheira. Eu nunca achei que você ia me achar aqui. Você foi o segundo, mas independente disso, você está eliminado. E agora eu preciso correr, que o meu tempo tá passando, mano. Falta ainda o Luiz, Brenner e Larissa pra eu encontrar. Preciso acabar de conferir todas as portas, mano. Fechada. Todas as portas aqui desses corredores estão fechadas. Um outro esconderijo muito bom. Vão ser esses dutos de ventilação. Mas eu sinceramente acho que ninguém vai ser esperto a esse ponto. Então, se liga. Essa porta tá fechada, mas dá pra ver que ela não tá trancada. A porta tá aberta, mano. Caraca, velho! É, mas aqui, pelo visto, não tem um lugar pra se esconder. Se a pessoa tivesse entrado aqui, ó. Caraca, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Juro pra você que se você não gritasse um ai, eu não ia te achar, mano. Eu achei que era desse nível normal do gramado. Eu só quero saber uma coisa. Eu ganhei? Infelizmente não, Luiz. Se você for o terceiro a ser encontrado, eu ainda tenho mais alguns minutos pra encontrar o Brenner e a Larissa. Eu tô dentro do meu tempo. Mas como o estádio é muito grande, eu preciso correr se eu quiser encontrar os dois. Já procurei absolutamente todo o espaço interno do estádio. Agora é o momento mais difícil. Encontrar alguém na imensidão desse gramado gigantesco. Então eu preciso tentar pensar como um jogador de esconde-esconde pensaria. Eu vou tentar olhar as cadeiras de uma forma ampla. Assim eu consigo ter uma visão mais geral da galera. Dá pra ver que aqui, ó, nessa região não tem ninguém. Subindo pra cá tem os camarotes também, velho. Olha isso. Olha o tamanho desse lugar, velho. Meu Deus do céu. É, mas eu acho que ninguém vai escolher nos camarotes. É um lugar muito aberto e sem muitos lugares pra se esconder. E se alguém tiver escondido, mano, entre o gramado e a arquibancada? Tem um vão aqui. Tá vendo que tem esse vão gigantesco que divide a arquibancada do gramado? Eu nunca na minha vida imaginei vir num lugar desses. Ó, olha isso, mano. E isso aqui, ó, contorna o mineirão inteiro dessa forma. É, com certeza vai ter alguém aqui. É, é... Eu sabia. Eu sabia! Mano do céu, você jogou bem pra caramba. Eu nunca imaginei que eu ia esconder aqui, ó. Na canaleta entre o estádio e a arquibancada. Não, não faz sentido você ter entrado aqui, não, mano. Mano, você foi lendo, você deixou a porta aberta. Ainda mais o fato de estar debaixo de uma escadinha dessas aqui. Eu nunca ia te ver, mano. Quase que você venceu. Só tinha eu. E a Janaína aqui, cara. Quem que é a Janaína? Você não viu a Janaína? Aqui é a Janaína. Meu Deus do céu! É uma aranha gigantesca, Brenner. É, mas... Essa aqui é a Janaína? É. Olha o tamanho dessa aranha, velho. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui, é rápido. Porque aqui tá cheio de aranha. Eu tenho agora aproximadamente 5 minutos pra rodar absolutamente todas as arquibancadas. Eu tenho certeza que a Larissa tá nas arquibancadas porque não tem outro lugar no estádio pra ela se esconder. Agora é questão de tempo. Até achar ela ou o tempo acabar ela ganhar o prêmio. Não tem ninguém aqui também. É muita cadeira pra olhar. Aonde será que ela tá? Eu tenho menos de 2 minutos pra encontrar ela. Não tem alguém nesse camarote? Não. Cadê a Lari? Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito. Meu Deus. Por muito pouco tempo, você não ganha, Larissa. Caraca, eu achei que meu lugar tinha sido pior porque eu não consegui correr muito. Aqui é muito grande. Deu certo. Eu continuo sendo o melhor do esconde-esconde de toda ela. É, meus amigos. O tempo de vocês acabou e eu encontrei absolutamente todo mundo. Lúcio, você encontra todo mundo, Renato. Pelo amor de Deus. Você conhece o Mineirão aqui com a palma dessa mão? O que o Brenner falou faz todo sentido. Inclusive, se eu estivesse contando, eu te acharia aqui facilmente também, tá? Ah, gente, me poupe. Vocês sabem que eu sou o melhor jogador do esconde-esconde da Elo. Se você se esconder aqui, eu te achei em um minuto. Vocês estão realmente achando que vocês são melhores do que eu no esconde-esconde? Vamos fazer o seguinte. Todos vocês vão me procurar. Se vocês conseguirem me encontrar em menos de meia hora, eu dou 5 mil reais pra todo mundo. 5 mil? Agora eu gostei do que eu vi, hein, Renaldão? Mano, ele gosta muito de perder dinheiro, véi. Então, tudo bem, então. Vamos contar, então. Vai, bota. Um, dois... Agora, meus amigos, eu não posso deixar eles me acharem de jeito nenhum. Se eu me escolhi nas arquibancadas, igual a Larissa se escondeu, vai ser um lugar muito óbvio. Eu encontrei uma porta. Eu não faço ideia do que tem nessa porta, mas eu duvido que alguém vai conseguir chegar até aqui. Deixa eu ver. Tem uma escada. Meu Deus do céu. Caraca! Esse aqui é literalmente o telhado do Mineirão. Olha aqui as placas de teto solar. Só se os meninos tivessem um drone pra eles conseguirem me encontrar aqui. Então eu vou ficar daqui de cima até dar o tempo que eu preciso. Pra poder vencer esse desafio. 58, 59, 60. Bora! Vamos, gente. Gente. Aqui umas mesas. E parece que não tem ninguém aqui, não. Renaldo, se você estiver aí, eu tô te vendo. Foi aqui ó, que eu vi ele contando de lá. Então ele pode estar por aqui, em algum lugar. Olha o tanto de espaço que tem nesse estágio pra poder esconder. Vai ser muito difícil achar uma pessoa. Renaldo, tá por aqui. Caramba, mano. Eu vou ter que olhar em um por um. Aqui não. Aqui não. Aqui ele não está. Pois bem. Eu tava do lado de cá. E agora eu vim pro lado de cá pra procurar o Renaldinho. É, Renaldinho. O seu tempo durou pouco. Eu vou te achar. É agora. Subindo aqui. Entrando entre outras arquibancadas. Vamos lá. Senhor Renaldo. O Renaldo não tá aqui. Aqui é uma rota acessível. E o Renaldo não tá aqui. Já tô quase desistindo. Agora eu vou dar uma olhada aqui no campo, na arquibancada, mas... Eu tenho certeza que ele não seria o bobo de se esconder nessas arquibancadas. Galera, não tem condições. O Renaldo deve ter ido embora pra casa e deixou a gente procurando ele aqui igual um bobo. Não tem condições. Acabei de vir pro estacionamento. Porque é o único lugar onde ninguém procurou o Renaldo até agora. Deixa eu ver se ele tá aqui, aqui... Não. No carro não tá. É, gente. Se ele não tá aqui, eu não sei mais onde ele tá. Pelo que eu conheço do Renaldinho, o camaleão, ele tá num esconderijo muito bom. Faltam 15 segundos apreciando essa vista pra minha vitória. 5, 4, 3, 2, 1... É, meus amigos. Pelo visto, meu tempo acabou e ninguém conseguiu me encontrar aqui no teto do Mineirão. Como é bom ser o melhor jogador de esconde-esconde do mundo. Vamos descer agora aqui no telhado do Mineirão, porque senão os meus amigos vão começar a ficar preocupados. E, meus amigos, como vocês podem ver, essa é a cara dos meus amigos depois de não conseguirem me encontrar de jeito nenhum. Mano, onde você tava? Eu rodei esse Mineirão todo e não dava pra te achar. É, realmente ele é bom. Ô, Luiz, olha só. Nem só aqui dentro, tá? Eu fui lá fora, no Mineirão. Também não tava, não. É, mas da próxima vez a gente vai dar um jeito de te achar. Ah, mano, eu desisto, sinceramente. Esse lugar é muito gigante. É, Renaldinho, parabéns. Você mereceu ganhar. Esse, então, foi o vídeo jogando esconde-esconde no Mineirão. E deixa aqui nos comentários qual é o próximo lugar que vocês querem que a gente jogue esconde-esconde também. Bem-vindo.